Olha, começando pelo Vilha Sante, então, eu vou te dizer que a cobrança a ele vai ser muito menor do que seria caso o resultado não tivesse vindo. Isso pode até parecer uma obviedade, mas é que o Grêmio e o Renato entenderam que essa expulsão do Vilha Sante foi uma situação de jogo. O Grêmio já esperava uma partida muito pegada, muito difícil, sabe? Muito disputada. Por isso, o Vilha Sante não vai sequer pagar a caixinha do Renato, porque o Renato tem aquelas regras, sabe como é o Renato Gaúcho? De jogador pagar um valor financeiro quando é expulso e tal, quando faz por onde ser expulso. Mas o Vilha Sante está livre da caixinha, não vai precisar depositar esse dinheiro, não precisou pedir desculpa para os colegas, porque foi interpretado como um lance de jogo. O Grêmio venceu ontem o Estudiantes 1x0 lá em La Plata, numa partida em que o Renato Gaúcho considerou a atuação quase perfeita. Ele disse na coletiva depois do jogo que não pode dizer que foi um jogo perfeito, porque perfeito é muito forte, mas foi uma atuação quase perfeita. O Renato começou abrindo mão do que ele tinha planejado durante a semana, que era mudar o sistema tático do Grêmio. Ele tinha pensado em montar um 4-4-2 com três volantes e ele desistiu de fazer isso, segundo eu apurei, porque ele estaria dando aos estudiantes uma informação de que ele estaria com medo, digamos assim, estaria disposto só a se defender. Por isso o Renato desistiu de mudar o sistema tático do Grêmio, optou por manter o 4-3-3, colocou o Galdino numa ponta, o Soteldo na outra e o JP Galvão na frente. Daí todo torcedor gremista ficou se perguntando, mas por que os meninos demoraram tanto para entrar? Porque o gol do Grêmio saiu de um cruzamento do Gustavo Nunes, que tem 18 anos, para um gol do Natan Fernandes, que tem menos de 20 anos também. Segundo o Renato, ele evitou de colocar os meninos desde o começo do jogo exatamente pelo clima hostil que o Grêmio encontrou lá em La Plata. Preservou os meninos por causa da pressão, para eles não sucumbirem ali, daqui a pouco uma provocação, um jogo um pouco mais pesado, como a gente está falando aí de um jogo bem pegado. Colocou os meninos no segundo tempo, crente que aconteceria o que aconteceu. O Estudiantes avançou o seu time tentando vencer a partida, deu espaço para o contra-ataque e saiu o gol do Grêmio. Nos bastidores, pessoal, o Grêmio entende que essa vitória coloca ele totalmente na briga por uma vaga na próxima fase da Libertadores. Porque a rodada vai terminar com o segundo colocado do grupo, independente de quem seja, a apenas um ponto do Grêmio. E o Grêmio nos jogos de volta agora, no retorno dentro desse grupo, tem dois jogos em casa, contra o The Strongest e contra o próprio Estudiantes. Então o Grêmio está, sim, com a moral em alta de novo, esperando o retorno do Diego Costa, esperando o retorno do Pavon, revigorado na Libertadores e com uma atuação quase perfeita na avaliação do Renato Gaúcho. O Marinho, e o Jeromel? É, então, o Jeromel é o ponto negativo dessa história, né? A situação do Jeromel ficou bem complicada ao longo do jogo, ele sofreu uma pancada, todo mundo na hora começou a achar que era no ombro e tal. Mas segundo o departamento médico do Grêmio, o próprio Jeromel, há uma suspeita de fratura no braço. Num lance de dividida do jogo, ele até atuou por cinco minutos com o braço ali sentindo muitas dores, tentando evitar, se segurando assim, tentando evitar de sair do jogo. Era uma partida, pessoal, muito importante para o Jeromel. Ele completou 50 jogos pelo Grêmio da Libertadores e se tornou o terceiro jogador da história do Grêmio com mais partidas no torneio. Atrás apenas do Roger, Roger Machado, hoje técnico do Juventude, e do goleiro Darley, do ex-goleiro Darley. Terceiro, então, é o Jeromel, mas não conseguiu atuar por muito tempo. Ele realizou exames, o Grêmio volta hoje à tarde para Porto Alegre e quando retornar o Grêmio deve oficializar o que de fato aconteceu com o Jeromel, se teve ou não uma fratura. Mas fato é que a temporada do Jeromel está muito complicada, né? Ele tem ficado de fora de vários compromissos, tem perdido vários jogos e aquela dupla que se tornou tão famosa no Grêmio. E aí vai mais uma vez a relação ao que eu falei agora há pouco sobre jogadores experientes, clima hostil e tal. A dupla Kahneman e Jeromel, dois jogadores assim que são símbolos da retomada dos títulos do Grêmio. Começaram jogando juntos a partida, o Gustavo Martins, que é um garoto que está ganhando espaço, ficou no banco, mas a dupla não vai ter sequência por causa dessa lesão do Jeromel. Ele deve perder mais algum tempo de jogo, o Grêmio vai oficializar o diagnóstico totalmente dele, mas a situação é muito difícil para o jogador que é tão importante do Grêmio, até foi capitão no jogo de ontem. Mas é aquela coisa, abre espaço para o menino, está ganhando seu espaço e o Grêmio revigorado na Libertadores. Perfeito, Marinho. Muito obrigada pelas informações de bastidores e até breve, né? Para a gente saber mais informações do Jeromel também. É, com certeza. Não precisa nem me chamar que eu volto. Eu adoro participar aqui do programa com vocês. Valeu mesmo, um abração. Abraço. E segunda você está escalada, hein? Já sabe, já te avisaram, né? Não, já estou sabendo. Estou sabendo, estou sabendo. Deixa comigo, vou cuidar do teu cantinho com muito carinho, vai estar tudo no lugar, tá? Quando voltarem, os quadros vão estar na parede, as coisas vão estar tudo nos seus devidos lugares. Valeu, obrigada. Nossa, gente, agora que eu vi o horário e a gente ainda tem muito assunto para falar, o Flamengo joga hoje pela Libertadores, 9h30 da noite, horário de Brasília, contra o Bolívar, valendo a liderança do grupo naquela altitude maravilhosa de La Paz, 3.640 metros, PVC. E aí, são sete jogadores que não vão. Alain e Léo Pereira, por questões médicas, e aí Varela, Ayrton Lucas, Eric Arrascaeta e Pedro vão ser poupados. Estranha essa atitude do Tite, ou você acha que ele está certo em poupar tanta gente? Eu acho que ele está malizando a missão técnica. quem tem mais risco de lesão e quem tem mais risco na soma dos dois torneios. Além do que, tem uma coisa, né? O Tite falou na polêmica declaração, que acho que foi fora de hora, de fato, de dizer, a diretoria precisa dizer o que ela quer priorizar. O Tite deixou claro que queria uma prioridade. E, na conversa do presidente Rodolfo Rangim com os torcedores de embargas rubro-negras, ele deu a entender que não tem uma prioridade, que o Tite está certo de mexer no elenco de acordo com quem entende, porque o elenco não pode estourar no decorrer das competições. Então, quem está contratado para ser o organizador disso é esse aqui, Adriano Leonardo Bach, o Tite. Eu acho que está certo, só que ele vai ser cobrado pela consequência. Ou seja, ele pode perder o jogo em La Paz e ficar três pontos abaixo. Aliás, quatro pontos abaixo do Bolívar, né? O Bolívar está, para não falar bobagem, com seis pontos. O Flamengo pode ficar cinco pontos abaixo do Bolívar. E com dificuldade para ser o campeão da chave, repetindo o que aconteceu no ano passado, quando não foi obrigado do seu grupo e teve que jogar fora de casa no jogo de volta e no defensório de São Tiago. Então, você não tem certeza que você vai ganhar em La Paz jogando com o time titular. O Flamengo perdeu em La Paz em 83, com Raul Leandro Figueiredo Moser e Júnior, Vitor Adilho e Zico, Felipe Baltazar e Edson. Era um time titular com Zico e tudo e perdeu. Zico e Júnior e perdeu para o Bolívar. Então, você não tem convicção de que você vai levar o time titular e vai ganhar do Bolívar. E vai desgastar o time para tentar ser líder do campeonato brasileiro. É uma estratégia um pouco diferente do Palmeiras, que também está buscando se isolar na liderança desse grupo contra o Independiente Del Valle. Também na altitude, mas um pouquinho menor, que é a do Flamengo. Agora, Hernan, a notícia do Palmeiras hoje é que, de acordo com o jornal espanhol ASP, ele está de olho, assim como o Grupo City, do Luciano Rodrigues, do Liverpool, do Uruguai. Estão chamando o cara de Novo Soares. Vamos com calma, né? O Lúcio Soares é um jogador que vem se envolvendo muito bem, mas vamos lá com calma. É muito peso para o garoto, que é bom jogador. O Lúcio... Ele é um jogador jovem. 2020. Ele é um jogador jovem e ele é um... É campeão melhor 2020 pelo Uruguai. Ano passado. Ah, sim, não, sim. Ah, então, ele chega no Liverpool 2020. É um jogador que já está no Liverpool desde muito jovem, não é? E é um jogador que frequenta as categorias de base da seleção, tem essa expectativa em cima dele. O Bielsa está encantado com ele. De fato, nessa renovação da seleção uruguaia, que muitas vezes o Bielsa deixa fora Cavani e Soares, o Lúcio tem sido observado. E é um jogador que chama a atenção do mercado. O Grupo City está de olho já desde o início do ano. E é um tipo de jogador que o Grupo City aposta. Eu me lembro muito bem do... Não vou lembrar o nome do argentino, mas é um argentino que, inclusive, o Palmeiras queria contratar quando despontou no New York City. Castelhanos, né? O Castelhanos, né? E era muito jovem quando foi contratado pelo grupo. Então, assim, é um tipo de modelo de contratação muito do perfil do Grupo City, de buscar jovens jogadores. Ele jogou contra o Palmeiras e foi muito bem, né? Ele tem jogado muito bem a Libertadores, fazendo gols e tudo mais. O que me disseram dentro do Palmeiras é que, assim, todo jogador jovem que se destaca acaba sendo mapeado. Porque o Palmeiras trabalha com um departamento de análise de mercado muito grande e que tem jogadores pelo mundo inteiro. E, naturalmente, um jogador que se destaca, ainda mais numa Libertadores, ainda mais quando joga no Allianz Parque, por exemplo, há uma observação ou outra. Só que isso, para virar uma disputa ou para virar uma proposta para o jogador, ainda está muito distante, me falaram no Palmeiras, que não há nenhuma negociação em andamento nesse momento pelo Lúcio. O que há é assim, ó, que jogador interessante, vamos observar. Isso foi o que me garantiram dentro da academia de futebol. E mesmo porque o valor de mercado hoje dele é entre 10 e 15 milhões de dólares, que é um custo, é um valor para futebol europeu e não para futebol da América do Sul. E o Palmeiras tem toda uma política de contratação. Vamos lembrar aqui que o Lázaro veio por empréstimo, uma opção de compra. Para ver se se adapta, se está jogando, se joga bem para valer o investimento. O Felipe Anderson vem livre, você paga luvas. Então o Palmeiras não é um time que chega lá, a gente sabe disso. Não é um time que chega e paga uma bala porque o Grupo City está de olho. O Palmeiras não faz leilão. O Anderson Barros não trabalha desse jeito. Então, assim, o que me garantem na academia de futebol é, é um jogador que chama a atenção, que tem um acompanhamento, mas longe de estar numa disputa do Grupo City. Hoje, eu sei, conversando com as pessoas que representam o Lúcio, é que o Grupo City, de fato, já está de olho há mais tempo. Mas eu não diria que é uma disputa. Domi, deixa só uma informação do ponto de vista da diferença de estratégia na altitude, também é outra altitude. O Palmeiras vai jogar 2.600 metros, porque, como a gente explicou dois dias atrás, a cidade de Sanguqui, onde fica o estádio independente do Vale, está abaixo de Quito, 200 metros de altitude, aproximadamente. Quito tem 2.850, Sanguqui está 2.650, mais ou menos. Também é alto, mas não é La Paz. O Palmeiras não vai marcar, não vai jogar. O time, a escalação, a gente vai saber na hora do jogo. Mas a estratégia muda, porque o Abel Ferreira entende que depois de jogar contra o Flamengo, naquele sistema mano a mano, sem sobra, que a gente mostrou na prancheta da Serreira, é impossível jogar contra o Independiente Del Valle na altitude e três dias depois de um jogo tão intenso, da mesma maneira. Então, o Palmeiras vai marcar zona e com sobra. diferentemente. A escalação, se vai poupar jogadores, vai depender de uma avaliação durante a tarde de hoje, durante o dia de hoje. Mas a formação tática vai ser diferente pela altitude e pelo cansaço. Perfeito. Se você não viu essa prancheta do PVC, está muito legal e está tudo aí no nosso canal do YouTube. O Alassi Medeiros mandou um superchat falando que o nosso áudio está muito ruim. Realmente, a internet do PVC hoje está travando para mim aqui, mas o do Hernan está boa, o áudio pelo menos. Diz aí, Wallace, está bom para você? É só o do PVC ou é de todo mundo? Você avisa que a gente corrige aqui, por favor. E temos a prancheta do Botafogo também, que recebe hoje o Universitário do Peru, no Newton Santos, a partir de 7 horas, horário de Brasília, precisando vencer muito. Amer, por favor, roda a vinheta. Vou desligar e ligar a minha internet de novo para estar melhor amanhã. Vamos lá, hoje está acabando. Júlio Santos, provavelmente Savarino, Luiz Henrique Savarino. Lembra que a gente falou daquele 424 que o Carpini não usava? Agora, a moda está sendo dizer que o Botafogo joga 4-2-4. Para mim, joga 4-4-2. Sem um cérebro, é fato. O que é que o Arthur Jorge gosta? Ele gosta de velocidade pelos lados, então o Savarino vai chegar na punga do Jaquinho. E aí vai aparecer, em muitos momentos, que chega com 4-2-4, com Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Mas no sistema defensivo, tirando o sistema tático, tirando exceções como o Guardiola, a gente enxerga como o time marca. Então, 4-4-2, com duas linhas de 4. Luiz Henrique, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Savarino ou o Jeffinho, hoje deve ser Savarino, na frente, Tiquinho Soares e Júnior Santos. Com o Tiquinho saindo para fazer um pouco mais de trabalho de organização, para fazer um pivô, não um armador. Mas a responsabilidade de organização passa pelos volantes, que precisam ser, ao mesmo tempo, marcadores e criadores. Então, 4-4-4-2, e todo mundo tem responsabilidade ofensiva e defensiva. E o papel do Tiquinho muda um pouco, porque o Tiquinho está saindo muito para fazer um papel de pivô. Hoje o Botafogo tem que vencer, e mesmo que ainda vai fechar o primeiro turno, em último lugar. Obrigado.